Segundo dados, a seca em Mato Grosso é a pior em 44 anos. A situação é de emergência. O número vem crescendo desde o início do ano. Diante desse cenário, muitos municípios vêm conscientizando a população sobre a economia de água. Foi decretado em várias cidades a situação de seca. Então é de extrema importância que a gente economize água nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. Em um banho, em lavar uma louça, utilizar água para lavar um carro, para lavar uma área. Que a gente preste atenção nisso, que a gente economize o máximo que a gente conseguir para que lá na frente não falte água nas diversas situações da nossa vida. Mato Grosso tem 14 municípios em situação de emergência por seca severa e estiagem. Segundo o Tenente Tales, as queimadas podem contribuir de forma severa para esse cenário. Devido à seca, as queimadas multiplicaram, como por exemplo aqui em Mutum, aumentaram até agora três vezes mais e a tendência é que aumente mais ainda. O tempo seco, os ventos, então tudo ajuda a que essa seca seja cada vez mais severa. O tempo quente, o clima ruim, a grande quantidade de fumaça também. Então a gente gostaria de alertar a população a tomar cuidado com essa utilização de água. Tomar cuidado, gente, totalmente proibido colocar fogo em qualquer coisa. Queimar folha, queimar lixo, vou colocar só um foguinho aqui. Não, por quê? Porque além de piorar todo o clima, tudo que está em volta ali, e também da questão de fumaça, a sua folhinha com o vento pode ir até um mato, até uma floresta, e iniciar um incêndio de grandes proporções, o que já aconteceu. Então, muito cuidado. Se tratando das queimadas, muitas pessoas têm apresentado problemas respiratórios. Crianças e idosos são os principais afetados nas situações, fora as pessoas que já têm problemas respiratórios. Então se a gente observar lá no hospital a quantidade de pessoas sendo atendidas, sendo internadas por questões respiratórias, vocês podem ter certeza que aumentou e muito nesses últimos tempos. Economizar água em certos afazeres do dia a dia, como limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, pode ajudar muito nesse período em que nós estamos vivendo, período de total seca. O meio ambiente agradece e muitos lugares podem não passar a necessidade de água. Qualquer mínimo que você consiga contribuir para essa questão da seca e também das queimadas já vai ajudar demais você, sua família e a população.